Boa tarde, meus amigos. Olha só aqui o que eu montei agora na frente da minha loja. E aqui tinha uma partilheira cheia de bugigangas. Aí eu estou formando aqui uma coisa. Por enquanto, tá um jardinzinho, mas ainda tem outras coisas para fazer. Eu poderia reformar essa parede, rebocar, mas tem um probleminha aí que não vale a pena eu fazer isso agora, porque vai me tomar muito tempo, muita sujeira. Então eu resolvi não fazer isso agora. Eu vou deixar ela do jeito que tá. E olha só o que é que eu botei aqui. Eu fiz esse canteirinho, porque aqui era cimento, era irregular. Aí eu e meu velho colocamos as fileirinhas de tijolo, arrumei com cimento. Aí botei folhas secas embaixo e em cima eu botei terra para deixar planinho. E aí eu botei vasos. A terra é boa, tem minhoca, a terra é preparada. E aí eu botei os vasinhos ali, ó. Se o cliente quiser, o cliente pode levar o vasinho do jeito que tá aqui. Olha só. Aqui tem ervas. Olha só essa melancia como tá linda. Olha só essa florzinha aqui, ó. Branquinha, né? Muito bonitinha. É da mesma planta, mas ainda não tem flor. Mas eu tô esperando. Por isso que eu trouxe ela pra aqui. E aí, ó, essa pimenta, tá vendo?